Pessoal, vamos falar sobre Tarcísio de Freitas, que aparentemente será o nome de Bolsonaro para o governo de São Paulo ano que vem, nas eleições de 2022, hein? Será que ele tem chance de ganhar? Será que é uma coisa boa para a liberdade ele ganhar? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Sugeridores de Pautas, Peter não sei que lá e coisa e tal, STF é Supertrunfo F da esquerda, Colônia de Bactérias da Barba do Peter, Estado de Exceção é a Regra e Peter o Supremo Líder da URSSAL. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tarcísio de Freitas é o ministro atual da infraestrutura do governo Bolsonaro. Ele tem colocado uma visão de um cara que faz as coisas, que entrega as obras e coisa e tal. Terminou várias obras que foram começadas por governos passados, fechou um monte de leilões de privatização, sempre com muito sucesso, com muita eficácia e coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele deve ter lá a capacidade administrativa dele, mas não se esqueçam também que tudo isso daí é política, tá? Ele está sendo colocado dessa forma por Bolsonaro justamente porque Bolsonaro quer conquistar o Estado de São Paulo, que é uma coisa muito difícil de conseguir. São Paulo, vocês sabem, é um feudo do PSDB que está há mais tempo na mão do PSDB do que o governo federal esteve na mão do PT, né? Então não é uma coisa fácil tirar os socialistas do PSDB lá de São Paulo. Porém, eu acho que sim, o Tarcísio tem chances em São Paulo ano que vem por uma série de motivos. O primeiro deles é justamente pelo fato de ele ser um nome novo. Sinceramente, o pessoal de São Paulo já está meio de saco cheio desse negócio de todo ano, toda eleição é a mesma coisa. É PSDB, é o Haddad ou Boulos ou não sei o que da esquerda, e o Márcio França e o Russomano entrando de azarões ali, nunca ganham nada, mas entram de azarões na corrida. Então é sempre a mesma coisa lá em São Paulo. Talvez realmente o pessoal esteja com vontade de ter um nome novo. Existe muita gente em São Paulo que apoia Bolsonaro, não tenha dúvida disso. Tem muita gente que foi contra a Dória, contra essas medidas absurdas tomadas durante a pandemia. Então, um nome novo com apoio de Bolsonaro tem sim uma chance significativa de ganhar em São Paulo. Não é uma coisa fácil, porque não tenha dúvida, o nome Tarcísio de Freitas ainda é um nome pouco conhecido em São Paulo. Ainda vai ter que ser feita muita coisa para ele conseguir realmente ganhar tração junto ao eleitorado lá em São Paulo. Por mais que tenha essa coisa toda de televisão, de estarem mostrando ele inaugurando obra e fazendo privatização e coisa e tal, isso tudo é muito positivo. Mas não tenha dúvida, a fração do eleitorado que presta atenção às notícias é relativamente pequena. Tem uma grande massa de pessoas que simplesmente não prestam tanta atenção assim. Então, essas pessoas precisam ser apresentadas ao Tarcísio de Freitas. Tem chance? Tem. Eu acho que tem chance significativa. É certeza de ganhar? Não, não é certeza. Ainda tem que fazer muita coisa para conseguir chegar lá. Eu acho que ele tem um jeitão um pouco mais aberto do que o Moro, por exemplo. O Moro é um cara muito mais elitista, mas ele tem um pouco desse traço também. Ele é um cara mais intelectualizado, então ele pode ter problemas na hora do eleitorado ali. Mas tenha em mente também que lá em São Paulo o pessoal costuma ter uma predileção um pouco melhor por esse tipo de coisa. Não tem um preconceito tão grande quanto o resto do país em termos de pessoas com um alto nível intelectual, esse tipo de coisa. A verdade é essa. O brasileiro acaba votando com quem ele acha que parece consigo mesmo. Em São Paulo o nível do pessoal intelectual é um pouquinho maior, então o pessoal acaba votando em pessoas também com um nível intelectual um pouco maior. Enfim, segundo diz a notícia aqui da Veja, ele ainda não confirmou que esteja certa a candidatura para São Paulo. Mas vamos combinar, já está certo. Bolsonaro tem colocado isso diretamente, então, ou seja, deve ser isso mesmo. Está na cara que Bolsonaro estava criando o Tarcísio de Freitas para algum cargo importante, e o governo de São Paulo, não tenha dúvida, é dos cargos mais importantes que tem. Eu acho que tem toda a chance dele ganhar isso daí, né? Curiosamente, eu acho que quem pode mais atrapalhar ele é alguém ligado a Bolsonaro também, que é o Abraham Weintraub, que está lá nos Estados Unidos, ele saiu para lá, lembra? O Abraham Weintraub era ministro da Educação, ele foi um autor de uma das frases mais icônicas daquela reunião de ministros que foi vazada pelo STF e coisa e tal. É um nome que muita gente prefere para o governo de São Paulo do que o Tarcísio de Freitas. E o problema desse tipo de coisa é que saindo os dois ao governo de São Paulo, existe um risco deles dividirem o eleitorado mais à direita, mais conservador, né? E daí nenhum dos dois chegar no segundo turno, por exemplo. Eu acho que isso é uma possibilidade, mas, sinceramente, não creio que vá acontecer isso, o mais provável é que ele chegue em algum acordo, um deles acabe indo para outro estado ou sendo, pegando o cargo de senador ou coisa que seja, coisa que o valha. De qualquer forma, mesmo que ambos sejam candidatos, certamente o pessoal vai acabar escolhendo um na reta final para dar força para ele, então, no final das contas, a tendência é um deles passar realmente para o segundo turno e acabar ganhando a eleição lá em São Paulo, né? O que eu vejo que o maior obstáculo ao Tarcísio de Freitas é o Entraube, muito mais do que o pessoal tradicional lá de São Paulo, PSDB e etc. Pois bem, agora aí vem a outra questão. Para nós libertários, é interessante o Tarcísio nesse negócio? E, bom, é difícil dizer, tá? Eu acho, particularmente, a gente tem muito pouca informação sobre ele, mas é um cara que foi ministro da Dilma, vocês sabem, né? Ele é um cara desenvolvimentista, então ele é um cara que é muito ligado a esse negócio de nacionalismo, desenvolvimentista, de fazer coisas. Ok, ele fez muita privatização, mas aquele negócio, a decisão da privatização, era do Bolsonaro, ele só encaminhou a coisa. É uma coisa positiva? É positivo, mas não quer dizer que isso fosse uma iniciativa dele, né? E tem ainda a frase que ele falou, terrível, lá, sobre a questão da abertura. Ah, não, que vamos abrir para as pessoas. Ele estava falando sobre pessoas que vêm de fora, tá? Não estava falando sobre brasileiros, mas isso não muda a coisa. Continua sendo coisa de pandemínio. Ah, não, vamos abrir para as pessoas com imunização completa, com as vacinas reconhecidas pelo OMS, e vamos fechar para quem está sem vacina. Entendo que isso é importante para a economia de todos os países e não sei o que lá. E, bom, eu particularmente acho essa frase terrível, mas, de novo, eu não acho que seja justo julgar uma pessoa por uma frase que ela falou. Falou ali, pode ter sido infeliz. Gente, todo mundo, uma hora, fala uma frase meio errada e meio enviesada, que dá para entender de múltiplas formas, então... Mas, de qualquer forma, eu fico com o pé atrás. Eu prefiro muito mais, na minha visão, o Entraub seria uma visão muito melhor, um candidato muito melhor para São Paulo em termos de liberdade, é um cara muito mais radical nesse sentido, ainda é um conservador, não é um libertário, evidentemente, mas é um cara que tem uma posição muito mais clara em função da liberdade, brigou contra o pessoal do MEC lá em Brasília, brigou contra o pessoal do STF, então, é um cara que eu vejo com um potencial muito maior para fazer o bem, para trazer liberdade para São Paulo. Enfim, eu não sei como é que vai ser isso, vamos ver para onde a coisa vai caminhar. Uma coisa, eu tenho certeza, tanto o Entraub quanto o Tarcísio, melhor do que qualquer nome do PSDB, eles são. Então, já é um ganho para São Paulo, qualquer um dos dois que ganhe, já vai ser uma melhora em relação ao atual. Não vai ser o ideal do ponto de vista da liberdade, é lógico, nenhum político vai ser o ideal em termos de liberdade, mas é um passo adiante, é o máximo que a gente pode pedir nesse momento. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site www.uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.